Nessa noite eu vou pregar tematicamente e eu quero lhe convidar me acompanhando na exposição olhando um texto e o outro, embasando e argumentando e mostrando a beleza da doutrina da justificação e pra isso eu começo lendo o verso que está no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos no versículo de número 26 capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos versículo de número 26 está escrito assim na palavra de Deus tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo Deus ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus diz a palavra de Deus Senhor Deus alcance a nossa mente e o nosso coração nessa noite Senhor nós estamos diante de uma verdade magnífica extraordinária por ela o pecador é consolado mas também o pecador pode ser confrontado diante de uma verdade magnífica ela dá glórias para o teu filho Jesus ela mostra a grandeza e o poder da tua graça alcançando pecadores para que sejam justificados oramos em nome do Senhor Jesus amém no dia 31 de outubro como vocês bem sabem e eu brinquei de manhã e volto a brincar com vocês além de meu aniversário de casamento a reforma protestante completará 507 anos 507 anos muitas coisas naqueles dias quando eclodiu a reforma protestante muitas coisas estavam em jogo naquele momento mas me parece que essas coisas, essas mesmas coisas ainda estão em jogo a gente pensa, ah isso foi vencido, foi resolvido, a igreja sabe, a igreja conhece mas não me parece ser essa a verdade me parece que essas coisas continuam sendo atacadas pelo diabo e os homens querem sufocar essas verdades dentre as quais, que estava em jogo o cerne da reforma estava a disputa entre conhecer a Deus como conhecer a Deus você deve se lembrar que naquele momento ocupava acabava tendo a primazia a tradição a tradição da igreja então os reformadores redescobriram e levaram a igreja para as escrituras como conhecer a Deus pelo livro santo mas ainda, como estar em paz com Deus como conhecer a Deus e como estar em paz com Deus como é que o pecador pode estar em paz com o Deus santo com o Deus justo com o Deus puro como é que é isso? como que isso se desenvolve? como que isso se desenrola? e estava em jogo também o nosso futuro eterno uma escolha entre céu e inferno vejam só que eu estou sintetizando aqui em três coisas, em três grandes verdades mas elas estão sob ataque ainda elas estão sob ataque ainda nos nossos dias a justificação a justificação como que acontece a justificação? é por meio da combinação da fé e das obras? porque a teologia medieval da igreja católica daqueles dias ela não negava a doutrina da justificação é bom que se diga isso mas ela mostrava o seguinte olha, existe a combinação é a justificação pela fé mas as obras você só pode ser justificado se você tem fé mas se você também pratica as obras então a igreja católica não negava a doutrina da justificação mas ela queria mostrar que havia a necessidade da combinação dessas coisas daí os reformadores vêm e eles dizem justificação acontece somente pela fé o advérbio somente é uma palavra que foi escolhida a dedo para dizer nada de obras nada de combinação nada de leis nada de normas nada disso contribui para que uma pessoa seja justificada a escritura diz assim somente pela fé somente pela fé irmãos e irmãs essas coisas não parecem que que ronda o nosso coração volta e meia a gente também não está buscando algum tipo de aprovação de conciliação de combinação para que a gente seja justificado diante de Deus ora nós mesmo ora pessoas que estão à nossa volta ora membros da igreja que já estão na igreja há muito tempo e essas coisas parecem que nos rondam querendo ofuscar a beleza da justificação pela fé para elucidar esse ponto ainda a guisa de introdução certa feita Jesus contou uma parábola que está no evangelho segundo Lucas capítulo 18 ele disse que dois homens subiram ao templo para orar e na introdução da parábola o senhor Jesus diz o porquê o propósito pelo qual ele está contando a parábola porque algumas pessoas queriam justificar a si mesmas elas se viam como justas em detrimento das outras e aí o senhor Jesus depois de dizer qual o propósito de contar a parábola ele então começa a narrar o primeiro um fariseu que orava de pé posto em pé orava de si para si dizendo que ele era um homem que jejuava que orava que ele não era um roubador que ele entregava os dízimos que ele fazia isso que ele não era como os demais homens e apontando para o publicano o que é aquilo senão pessoas que estão numa tentativa da sua própria força do seu empreendimento de buscar a aprovação de Deus por meio daquilo que elas fazem de repente o senhor Jesus muda depois de falar desse fariseu e fala do publicano que o publicano nem ousava olhar para os céus interessante isso porque na oração do judeu era comum o judeu erguer os olhos aos céus numa demonstração de dependência ora com as mãos erguidas o publicano nem ousava olhar para os céus tamanha era o seu constrangimento a sua sensação de indignidade e ele batia no peito e dizia ó Deus ser propício a mim o pecador lá no texto não aparece o artigo definido mas no grego estava o artigo definido ser propício a mim o pecador e o senhor Jesus fecha a parábola dizendo quem desceu o justificado quem desceu o justificado foi o publicano e não o fariseu eu penso que essa parábola embora ela ela está falando de um assunto que diz respeito a oração mas a oração que é o assunto da parábola é para ensinar sobre a doutrina da justificação pela fé e ainda há pessoas no nosso meio nos nossos dias que ainda buscam a aprovação de Deus por meio daquilo que elas fazem mas afinal eu faço isso mas afinal eu faço aquilo outro mas afinal eu devolvo o dízimo mas afinal eu participo das orações mas afinal eu sou uma pessoa boa eu faço boas obras mas afinal eu compareço à igreja e tem uma mais de uma vez no domingo eu vou de manhã eu vou de noite e isso e aquilo aquilo outro não faço aquilo deixo de fazer aquilo outro isso é uma tentativa humana desenfreada de buscar a aprovação de Deus por conta daquilo que nós fazemos uma tentativa de conciliar fé com as obras e a Bíblia não dá respaldo para isso pelo contrário a Bíblia censura esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa ofusca a beleza da graça de Deus da obra do Senhor Jesus por isso os reformadores foram criteriosos em escolher o advérbio justificação somente pela fé somente pela fé na outra ocasião o Senhor Jesus recebeu a visita de um homem de posição um jovem rico de muitas posses e ele ao chegar para o Senhor Jesus ele fez a pergunta de um milhão de dólares ele perguntou e ele disse bom mestre que farei para herdar a vida eterna vejam só que essa questão ainda permeia os nossos corações volta e meia você escuta pessoas falando como é que eu posso fazer para ser salvo ou talvez até você mesmo fabrica essa pergunta no seu coração ainda que ela não seja verbalizada porque você fica pensando será que se eu fizer essa pergunta alguém não vai me censurar porque eu já sou membro da igreja já fui recebido pelo conselho da igreja já estou arrolado no rol de membro da igreja mas como é que eu posso ser salvo e o Senhor Jesus disse tenho observado os mandamentos não matarás não furtarás vamos até o Pai faz isso a segunda tábua a dos mandamentos do decano e ele diz tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude e o Senhor Jesus diz vá vende tudo o que tens distribua aos pobres venha e siga-me o Senhor Jesus quando tem essa conversa ele está dizendo o seguinte que existe uma forma de você ser salvo sem passar pelo âmbito da graça qual é guarda a lei você quer saber como é que você você pode fazer para herdar a vida eterna você quer saber você quer mesmo a resposta então guarda a lei olha para o decálogo examine o seu coração e veja se você consegue guardar se você conseguir guardar então você terá a resposta a sua pergunta como eu posso fazer para herdar a vida eterna a pergunta diz respeito o que você faz mas a questão é essa nenhum de nós damos conta de fazer isso nenhum de nós é por isso que a salvação é pela graça em Jesus Cristo a justificação somente pela fé ela responde essa pergunta como eu posso fazer para ser salvo a justificação somente pela fé responde essa pergunta e eu quero contar com a sua atenção para você entender isso para você ser enriquecido nessa noite por essa verdade magnífica porém para que nós tenhamos condição de compreender a questão quatro verdades precisam ser entendidas a primeira verdade a posição de Deus para nós entendermos a justificação somente pela fé nós precisamos entender a luz da Bíblia a posição de Deus abra sua Bíblia no livro dos salmos no salmo de número 7 se nós não entendermos esse ponto fica difícil da gente entender e nós continuaremos fazendo a pergunta o que farei para herdar? o que eu tenho que fazer? ou então pensando o que eu faço é que contribui para isso eu peço a igreja que por gentileza leia para mim o capítulo 7 o salmo de número 7 versículo de número 11 por gentileza a igreja Deus é justo juiz nós precisamos entender a posição de Deus quem é Deus? nós precisamos entender e compreender o porquê da justificação somente pela fé tem que considerar a posição de Deus considerar a posição de Deus Deus diz aí o salmo é o justo juiz Deus que se sente indignado todos os dias todos os dias a lei de Deus a lei de Deus é desprezada todos os dias os homens transgridem a lei de Deus todos os dias os homens violam a lei de Deus todos os dias os homens agridem a santidade de Deus Deus está indignado Deus está indignado Deus está indignado com aqueles que lidam e tratam com desdém da sua lei porque ele é o justo juiz e saber quem é Deus quem é o Deus a quem nós teremos que prestar contas é fundamental para uma compreensão da justificação somente pela fé compreender quem é o Deus a quem nós teremos que prestar contas é fundamental para compreendermos a doutrina da justificação somente pela fé quem é esse Deus o justo juiz ele é aquele a quem Isaías vislou um globo teve a visão que estava sentado no alto e sublime trono o santo todo poderoso o que se assenta no trono que rege que governa a história que é santo que puro de olhos que quando Isaías teve a visão dos serafins que declaravam uns para os outros santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória Isaías foi tomado de um pavor de um medo ele disse ai de mim estou perdido porque eu vivo no meio de um povo de um povo de impuros lábios eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios eu vou ser fulminado logo meus queridos irmãos e irmãs nós precisamos entender sobre quem a escritura dá testemunho desse justo juiz que sente indignação todos os dias esse Deus que é puro de olhos que não pode contemplar a maldade que entretanto as pessoas com a sua rebelião proposital pecam violam a sua lei tributia da sua lei zombam da sua honra da sua glória elas não estão nem aí é esse Deus diante de quem que os homens terão que comparecer nós precisamos entender a luz da Bíblia quais são os atributos registrados desse Deus as suas qualidades a sua grandeza a sua majestade a sua glória e de como que Deus zela como que Deus tem ciúme da sua glória da sua honra portanto nós precisamos entender a posição de Deus que ele ocupa na história sem ter uma compreensão bíblica sobre a pessoa de Deus fica muito difícil entender a justificação somente pela fé se nós não entendermos a luz da Bíblia quem é Deus seus atributos suas qualidades fica muito difícil o coração pecador se render diante dessa verdade sabe por que? porque é a escritura que vai elevar o nível padrão e mostrar a sua grandeza porque talvez o Deus da cabeça de muitos de nós é um Deus imaginário fabricado pelo nosso próprio coração e ele é pequeno demais e se ele é pequeno demais é do meu tamanho e tem as mesmas forças que eu tenho e eu posso lidar com ele no tete a tete então e a gente não tem receio isso não causa nenhum choque não mexe com a gente mas se os nossos olhos forem guindados para olhar para cima como Isaías teve que olhar e contemplar a majestade e a santidade de Deus daí tudo pode mudar daí tudo pode ser alterado na nossa vida e o nosso coração finalmente vai conseguir se aquietar e sossegar diante desse Deus grande dizer a fé que ele me deu basta mesmo resolve mesmo porque de outro modo não tem jeito não tem jeito se não tivermos um entendimento sobre o Deus das escrituras então nós não vamos valorizar nem teremos deleite no ensino da justificação pela fé você vai sempre achar ia ver o pastor falar disso de novo chega mês de outubro ia ver ele de novo olha lá já chamou o presbítero para falar o missionário isso aquilo aquilo outro sabe por que? porque o seu coração não aprendeu ainda a se entregar diante da inquietação e do pavor que a sua grandeza impinge sobre nós queridos queridos irmãos e irmãs o maior problema para o homem é a justiça de Deus tanto como atributo como padrão o maior problema para o homem é a justiça de Deus tanto do ponto de vista do atributo a justiça de Deus quanto o padrão a sua justiça o seu padrão que ele delegou que ele entregou de como ele quer ser conhecido e como nós devemos servi-lo o caráter santo de Deus exige que ele puna o nosso pecado por conta da sua posição o caráter santo de Deus exige que ele puna o nosso pecado porque Deus é o juiz de toda a terra então ele precisa julgar o pecado ele não pode fazer de contas que o pecado não existe de que você não violou a lei de Deus de que você foi leviano de que você desprezou a sua lei de que você estava vivendo para si mesmo Deus não pode fazer de conta que você é essa pessoa que rompeu com ele que virou as costas para ele Deus não pode fazer de conta Deus não pode fechar os olhos esse portanto é o maior problema com o qual o ser humano lida a justiça de Deus do ponto de vista do atributo e do ponto de vista do padrão é por isso que o monge agostiniano Martinho Lutero ficou desesperado ele ficava desesperado quando ele lia ele era doutor em teologia mas quando ele lia sobre a justiça de Deus ele ficava apavorado ele chegou a dizer uma vez ele disse o seguinte eu odeio esse Deus justo porque não bastasse as minhas fraquezas não bastasse o seu decálogo as leis que revelam o meu pecado revelam a minha fraqueza ele é justo Lutero falou eu odeio isso ao mesmo tempo que ele se sentia pavor e se sentia em desespero tomado por um desespero ele também dizia isso até o dia que ele leu e ele entendeu Romanos 1 versículo 17 dando aula na catedral de Wittenberg ensinando os salmos a cartas romanos gatas e hebreus e naquele dia ele botou os olhos e ele que não conseguia entender essa relação de justiça de Deus e de justificação somente pela fé naquele dia quando ele leu o texto que o texto diz que a justiça de Deus se revela no evangelho como está escrito o justo viverá pela fé e ele entendeu que ali não estava tratando-se do atributo de Deus mas de uma dádiva de Deus da justiça de Deus como dádiva derramada em Cristo Jesus no evangelho e aí o coração de Lutero explodiu em alegria ele que vivia no desespero que tinha ódio em deparar-se com a verdade do Deus justo que procurava o seu mentor todos os dias para confidenciar os seus pecados confessar os seus pecados conta os biógrafos que ele confessava o pecado e virava as costas e ia embora daqui a pouco ele lembrava de outro pecado e voltava um dia o seu mentor disse Lutero quando você tiver um pecado mesmo volte quando você cometer uma doter matar os seus pais aí você volte para confessar porque essa ladainha desses pecados pequenininhos já não dou conta mais de ouvir mas também era a aflição que Lutero tinha sabe por quê? porque quando você depara-se com a pessoa de quem é Deus a luz da Bíblia não é o que eu digo não é o que fulano disse é o que Deus disse de si mesmo a pregação ela precisa mostrar a nossa real situação perante Deus a pregação do Evangelho nos nossos dias precisa mostrar a nossa real situação perante Deus a salvação vejam o que disse um estudioso a salvação cristã não é assistência é resgate a salvação cristã não é aprimorar é ressuscitar é isso é a natureza da salvação como que se faz isso? pregando o Evangelho da justificação somente pela fé para que as pessoas entendam quando é que eu percebo a minha condição somente quando a nossa vida é colocada perante a face de Deus se a pregação não coloca diante dos vossos olhos das vossas mentes a grandeza e a majestade de Deus vocês continuarão brincando de ser crentes e não terão verdadeira conversão não terão verdadeira mudança sabe por quê? porque só quando a minha vida fraca imunda impura quando os labirintos do meu coração o porão do meu coração é colocado diante da luz de Deus e eu vejo com poder eu sou e com o mal eu sou é que eu me rendo e me quebrando fora disso você fica brincando de ser crente sou presbiteriano calvinista ah, nós temos que retornar as escrituras então a primeira verdade é entender a posição de Deus quem é Deus a segunda é a condição do homem precisamos entender a condição do homem para entender compreender a justificação somente pela fé vá a carta de Paulo aos Romanos capítulo 3 texto conhecidíssimo os calvinistas gostam desse texto capítulo 3 versículo 9 que se conclui temos nós qualquer vantagem? não de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado o que Paulo está fazendo? no capítulo 1 ele falou dos gentios a condição dos gentios o 2 ele falou da condição dos judeus e agora ele junta e fala assim ninguém está em vantagem já tem demonstrado isso para vocês aí ele passa a dizer olha como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nem sequer um a garganta deles é sepulcro aberto uma língua urde e engano veneno de víboras está nos seus lábios a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura os seus pés são velozes para derramar sangue os seus caminhos nos seus caminhos há destruição e miséria desconhece o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus olhos a primeira coisa é entender a posição de Deus a segunda é entender a condição do homem quem é este homem a quem o evangelho é dirigido quem é este homem quem é este ser humano a quem o evangelho é dirigido que Deus quer que esse ser humano escute o evangelho a descrição feita pelo apóstolo Paulo sobre o homem aqui é mais do que uma descrição espiritual é uma descrição espiritual mas é uma descrição também moral e relacional essa descrição mostra a condição espiritual do homem não há nenhum justo sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus mas há também uma descrição moral os seus pés as suas mãos eles são velozes eles são ágeis para derramar sangue mas há também uma descrição relacional não há temor de Deus diante dos seus olhos eles não temem a Deus eles não estão interessados em Deus no Deus de Israel no Deus da igreja no Pai do Senhor Jesus o evangelho é dirigido ao homem que é dirigido ao homem precisa pressupor de modo bíblico a doutrina do pecado o evangelho que é dirigido ao homem que tem esse traço que revela a sua condição espiritual moral e relacional no que diz respeito a Deus e ao seu semelhante é um evangelho que precisa pressupor biblicamente a doutrina do pecado você precisa saber que você é pecador nós precisamos saber a luz da bíblia que nós somos pecadores não há nenhum justo sequer o que a bíblia descreve sobre o pecado como é que a bíblia qualifica como é que ela define o pecado na epístola de João no capítulo 3 versículo 4 tem uma definição todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato o pecado é a transgressão da lei como é que essa transgressão se manifesta por aquilo que você fala por aquilo que você faz por aquilo que você pensa por aquilo que você deixa de fazer pelo modo como você lida de um modo em que revela sua rebelião contra Deus isso é transgressão da lei isso é a demonstração de quem é o homem a quem é dirigido o evangelho que fala que a justificação é somente pela fé significa que por sermos todos pecadores e por isso violadores da lei de Deus então somos todos culpados perante Deus uma vez que a Bíblia descreve esse aspecto da vida espiritual moral relacional do homem e diz que todos somos pecadores não há um justo sequer define o que é pecar nós sabemos o que é pecar nós praticamos o pecar nós violamos a lei de Deus então todos nós violadores da lei de Deus somos culpados perante o juiz de toda a terra todos nós por isso todos precisam deparar-se com esse Deus agora e na eternidade não tem como escapar não tem como escapar e por outro lado veja só todos nós teremos que comparecer perante ele para prestar conta dos nossos atos mas por outro lado ninguém pode ser declarado justo por causa da sua própria justiça você tem que ser você tem que comparecer perante ele a luz do rosto dele descortina suas mazelas revela os seus pecados seus pensamentos mais terríveis mais malignos e de repente você olha e fala assim eu não tenho como a justificar declarar mediante dele que eu sou justo eu não tenho como fazer isso a minha consciência me condena os meus atos me acompanham tudo isso depõe contra mim as provas são robustas eu não tenho como me declarar justo nada abona a minha conduta nada abona a minha postura não tem nada e toda e qualquer pretença justificação que porventura queira brotar no seu coração é considerada trapo de imudícia não serve pra nada é sujeira é podridão Deus não considera nada disso nada disso eu sei que as vezes nós não queremos ouvir isso mas é ao ouvir isso que o coração apende a repousar nesses mares de águas frescas e límpidas do oceano da graça de Deus não tem outro jeito não tem outro jeito porque senão nós somos pródigos em sabotarmos e fabricarmos informações enganosas pra tentar nos alvos justificar diante de Deus só que não é possível irmãos o nosso pecado como hoje algumas alguns ramos do saber que é classificar o nosso pecado não se trata de uma fraqueza humana isso é uma fraqueza humana fulano cometeu adultério foi uma fraqueza humana fulano enveredou pela área da corrupção é uma fraqueza humana foi uma fraqueza humana aquele menino daqueles pais ele é delicoso você viu como ele trata os pais é uma fraqueza humana ou então alguém diz o seguinte não, é a falta do bem é circunstancialmente é a falta do bem não, o pecado a luz da bíblia daquilo que o homem se manifesta nas suas práticas o pecado não é apenas fraqueza não é apenas falta do bem o pecado diz respeito a uma questão espiritual moral espiritual o pecado é rebelião contra Deus é rebelião contra Deus contra um Deus justo puro e santo o pecado é rebelião contra Deus é uma afronta a Deus por isso nada tem maior importância do que a justificação pela fé motivo pelo qual o monge Martim Lutero veio a dizer a justificação é o resumo da doutrina cristã artigo pelo qual a igreja permanece em pé ou cai ou ela é atestada pelo clima da escritura como sendo igreja por conta da doutrina da justificação ou ela não pode ser considerada igreja queridos irmãos nós compreendemos a doutrina da justificação somente pela fé precisamos entender a posição de Deus e a condição do homem é fundamental nós compreendermos essa verdade em terceiro lugar a imputação de Cristo ainda em Romanos eu espero que você tenha mantido a sua Bíblia aberta em Romanos no capítulo de número capítulo de número 5 versículo 18 a 21 reverendo Robson acabou de vir da conferência fiel com Andréa com Marcos e Kelman ouvindo boas mensagens lá sobre Romanos eu não sei se ficarão disponibilizadas eu ouvi apenas uma do Mark Dev sobre o capítulo 13 mas aqui a minha proposta não é expor os textos é mostrar para vocês a luz da Bíblia veja então a imputação de Cristo nessa configuração estrutura que Paulo trabalha sobre o primeiro representante e o último Adão o representante Jesus versículo 18 por isso pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos sobreveio a lei para que avutasse a ofensa mas onde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também reinasse a graça para a justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor amém aleluia na criação nós tínhamos um representante que não deu conta de obedecer a lei irrestritamente não deu conta ele sucumbiu mas na redenção nós temos o representante que obedeceu de modo absoluto a lei de Deus o primeiro falhou e quando ele falhou representando toda a raça humana toda a sua descendência ele nos arrastou para a condenação com ele na plenitude dos tempos veio o segundo representante o representante da igreja dos eleitos dos escolhidos e ele então obedece a lei de um modo absoluto de um modo absoluto Jesus ele obedeceu a lei de Deus ativamente em nosso lugar como nosso representante o Senhor Jesus como nosso fiador nosso representante legal ele então teve que ir para a cruz ele foi para a cruz em nosso lugar em nosso lugar veja só o que Adão fez trouxe consequências para toda a sua prole toda a sua descendência toda a raça humana de repente vem o segundo Adão e conquista para nós e transfere para nós ele experimentou o castigo que nos traz a paz ele bebeu o cálice da ira de Deus ele foi desamparado por Deus na cruz e gritou Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele foi deixado na cruz e na cruz ele satisfez a lei de Deus cabalmente totalmente totalmente a santa lei de Deus para pagar a nossa dívida definitivamente é o nosso representante para que pudesse ser feita uma transação uma transação de uma dívida que seria transferida para ele imputada a ele e em contrapartida toda a conquista dele todos os méritos dele toda a justiça dele seria imputada a nós isto é transferida para nós e como é que ele fez isso como é que ele fez isso o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses no capítulo de número 2 ele vai dizer um pouquinho disso no versículo 13 ele diz assim e a vós outros que estaveis mortos pelas vossas transgressões e pela insifucisão da vossa carne vos deu juntamente com ele vida perdoando todos os vossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava na forma de ordenanças o que nos era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz tudo aquilo que constava com aqueles que a bíblia descreveu que nós vimos no segundo ponto da condição do homem Cristo vem como representante obedece ativamente passivamente ele se submete voluntariamente ele cumpre a lei de Deus ele obedece a lei de Deus todos os artigos parágrafos todas as clausas da lei de Deus ele se submete e vai para a cruz como um servo obediente sem abrir a boca como oveira muda foi levada ao matadouro e lá então na cruz tudo aquilo que constava na forma de ordenança que nos era prejudicial que apontava a nossa podridão que apontávamos que nós éramos culpados Cristo pega tudo aquilo o que você pensou o que você falou o que você deixou de fazer o que você fez as coisas que ficaram debaixo das luzes as que ficaram debaixo das trevas não importa as coisas que as pessoas que convivem com você sabem as coisas que as pessoas não sabem ele pega tudo aquilo e crava na cruz e dá um grito na cruz está consumado tudo está pago tudo está pago tudo aquilo portanto que Cristo fez tinha uma finalidade de fazer o que? de fazer valer essa transição ou essa transação melhor dizendo porque a justificação pela fé somente ela não diz respeito a um hospital onde alguém é levado para um enfermo a justificação pela fé diz respeito não ao hospital em que a pessoa chega com dor de cabeça precisando de um medicamento de um analgésico de tomar soro a justificação diz respeito a um tribunal é um tribunal é o justo juiz do tribunal e alguém cumprindo e fazendo aquilo que você não poderia fazer que você não pode fazer que você não dá conta de fazer que você não tem prerrogativa para fazer e tudo aquilo que Cristo fez foi aceito por Deus o juiz de toda a terra maravilhoso tudo aquilo que eu não podia fazer você não podia você não pode Cristo fez e Deus o Pai o Juiz aquele que está sentado no mal sublimitone recebeu tudo eu aceito Deus aceitou a justiça de Cristo como sendo a nossa justiça Deus aceitou a justiça de Cristo como sendo a nossa justiça não me pergunte eu não sei explicar a dimensão a profundidade disso eu só tenho experimentado isso mas não me peça para explicar com minúcias com detalhe eu só sei que na cruz os pecados que estavam sobre mim que me esmagavam que me separavam de Deus foram transferidos para ele por conta disso Deus o desamparou e quando ele morre elevado ao túmulo sepultado ressuscita para minha justificação ele transfere a sua justiça para minha conta eu estava com dívida o saldo era devedor eu não tinha como pagar e ele transfere e essa transferência que ele fez de saldo nunca a pagará nunca será esgotada não tem infração não tem infração que zere a conta agora quantos aqui me entendem? não tem como não tem infração nós não devemos pecar mas mesmo os pecados que você comete atualmente não pode zerar a conta ele transferiu uma quantia que transbordou e o pai abriu os braços e recebeu tudo aquilo isso eu recebo dele eu recebo de forma que a causa da nossa justificação é a justiça de Cristo é por causa da justiça de Cristo que Deus nos declara justos é por causa da justiça de Cristo que Deus declara a mim e a você justos não é inocente não é outra coisa não é declarar que você é inocente é declarar justo porque alguém foi o fiador alguém pagou a nossa dívida na justificação nós não somos declarados do tribunal de Deus a justificação tem essa essa dimensão é declaração é por isso que é chamado juridicamente dentro da teologia de justificação forense a justificação ela tem relação com o status que nós passamos a ter depois daquilo que o Senhor Jesus fez é um status de inimigos para pessoas reconciliadas perdoadas não diz respeito aquilo que que aconteceu dentro de nós o que acontece dentro de nós é santificação a regeneração a justificação acontece fora de nós no tribunal de Deus é no tribunal de Deus que ocorre isso é declaração do tribunal do seu tribunal por conta da obediência de Cristo por conta da morte de Cristo por conta da ressurreição de Jesus Deus então bate o martelo e profere a sentença justificado perdoado fulano está justificado o expedito está justificado o Carlos está justificado a Ananda está justificado o Carlos Henrique também está aqui na frente a Gabriela o Fábio pecador miserável está justificado eu declaro ele justo eu declaro ele justo por conta da obra do meu filho Jesus Cristo não somos não somos declarados justos por conta daquilo que fazemos ou deixamos de fazer nem mesmo por conta da fé não somos declarados justos por conta da fé somos declarados justos por conta da obra de Jesus o nosso Redentor é preciso compreender a posição de Deus a condição humana a imputação do Senhor Jesus e em quarto lugar a apropriação da fé a apropriação da fé Romanos capítulo versículo capítulo 1 versículo 17 depois o 5 versículo 1 está escrito assim visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito justo viverá por fé olha o capítulo 5 versículo 1 diz assim justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso maravilhoso veja bem Deus fez tudo o que o pecador não pode fazer Deus fez tudo o que o pecador não pode fazer se você com a Bíblia aberta em Romanos olha para o capítulo 4 versículo 25 que antecede esse texto que nós lemos agora do 5 1 diz assim o qual foi entregue por causa das nossas transgressões ele foi entregue ele foi o nosso substituto ele foi para a cruz ele foi entregue Deus o entregou com essa finalidade e aí o texto diz e ressuscitou por causa da nossa justificação quando Paulo fecha esse pensamento Paulo então introduz quais são os benefícios benefícios justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Deus deixa claro qual é a maneira de justificar o pecador a maneira é manifestando a justiça pelo Evangelho o que é isso? é a justiça dá de voz é a dádiva de Deus manifestando em Cristo Jesus a doação de Deus em Cristo Jesus para que a transação da qual nós falamos fosse efetivada de modo legal assim depois disso então Deus define e oferece a igreja qual é o instrumento único o único instrumento pelo qual nós podemos nos apropriar da bênção da justificação pela fé a fé é o instrumento é o único instrumento a fé é essa mão que depois que eu ouço tudo quanto Deus me fala no Evangelho quem é Deus seus atributos seus feitos sua grandeza sua majestade sua glória depois fala que eu sou você é miserável pecador você está morto nos seus delitos pecados você é rebelde você está em rebelião contra Deus mas Deus enviou Jesus Jesus pagou sua dívida conquistou para você eterna redenção quando você crê você se apropria da justificação da declaração que Deus faz no tribunal é preciso crer querido é preciso fé somente fé é por meio da fé que a gente se apropria do perdão de Deus está no meio da fé mas isso humilha a gente né é só isso mas é só isso pastor você acha pouco diante do que ele fez lá na cruz você acha pouco você ser despido da sua da sua roupagem de alta justificação você acha pouco a graça arrancando essa coraça que está sobre você de uma religião humanista você acha pouco para que você despido consiga dizer eu creio estica a mão com alguém totalmente dependente com as mãos vazias e fala eu creio eu preciso isso deixe-me segredar a vocês um pouquinho do meu coração me permita fazer isso por vezes eu lido com dúvida e medo talvez você se identifica comigo com o outro alguns são mais aguerridos talvez não mas por vezes eu lido com dúvida e com medo e eu explico quando eu perco quanto o meu Redentor a minha mente a minha mente começa a fabricar dúvida e medo qual é o medo da dúvida será que Deus me aceitou mesmo? eu voltei a fazer o que eu não devia fazer falei com meu irmão de modo ríspido será que Deus me aceitou mesmo? e meu coração é assaltado por dúvida e medo todavia o Espírito Santo traz a minha mente a declaração de Deus feita por conta da obra do Senhor Jesus e o consolo que eu experimento e tenho experimentado nesses anos é indizível o medo é afugentado a dúvida é dissipada e eu ouço lá dentro do meu coração um testemunho do Espírito Santo que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus a doutrina da justificação traz esse consolo para pecadores que são assaltados por medos e dúvidas em razão dos deslizes das quedas a doutrina da justificação nos lembra que nós estamos em paz com Deus que nós não somos mais inimigos de Deus e não se trata do que eu sinto do que eu sinto se trata de um evento histórico consumado definitivamente realizado de uma vez por todas eu sou lembrado que Deus declarou você é justo você é justo a minha esposa pode até não acreditar mas é a verdade é a verdade eu fui declarado justo de uma vez por todas eu agora sou justo e sou justificado e ninguém ninguém nem o diabo nem os demônios nem a religião nem liderança alguma pode desfazer essa verdade e essa realidade a verdade de que eu sou justo e justificado ninguém pode desfazer aquilo que você é pela declaração de Deus ninguém pode ofuscar isso nem mesmo você com as suas atrapalhadas nem mesmo você agora eu sou justo porque o justo filho de Deus conquistou para mim uma justiça eterna maravilhoso queridos nós não precisamos esperar todo ano no aniversário da reforma protestante para conversar sobre isso para voltar a ouvir sobre isso não mesmo não precisamos porque a verdade da justificação somente pela fé ela precisa ser proclamada todos os dias se não do púlpito para mim mesmo em casa ser recordado revisitar as escrituras todos os dias da nossa vida porque todos os dias nós encontramos pessoas que estão querendo provar para si mesmas que elas são boas e justas todos os dias a gente encontra com pessoas que estão querendo provar para si mesmas que elas são boas e justas que elas são moralmente credenciadas para receber a declaração de Deus e por vezes nós encontramos essas pessoas sabe onde? no nosso espelho lá no nosso banheiro lá no seu quarto você olha e você encontra aquele homem que está sempre buscando a aprovação de si mesmo sempre querendo dizer que as coisas que ele faz pode arrancar dos lábios de Deus a declaração então nós precisamos da justificação todos os dias mas as vezes não é a pessoa que você olha no espelho é a pessoa com quem você convive que volta e meia está dizendo isso por vezes nós em muitas situações somos enganados pensamos que são as nossas obras que é a nossa obediência que é os nossos méritos que são as nossas virtudes porém tudo isso é inútil é tudo inútil porque somente pelos méritos de Jesus a obra do Senhor Jesus somente pela fé no Senhor Jesus é que nós podemos ouvir dos lábios dele justo e justificado justo e justificado nessa noite eu espero que nós tenhamos condição de reconhecer que nós somos incapazes de contribuir com qualquer coisa para a nossa justificação eu quero que você seja capaz tenha isso bem assentado no seu coração que você é incapaz de contribuir com qualquer coisa para assegurar a sua justificação nós temos que encarar que realmente nós somos indignos e pecadores nós temos que encarar isso que tipo de evangelho nós estamos entregando para a nossa geração um evangelho humanista que tipo de evangelho o evangelho que nós precisamos entregar uns para os outros enquanto congregação e no mundo é um evangelho que precisa contemplar a pessoa de Deus com seus atributos sua grandeza é um evangelho que precisa dar conta da revelação bíblica de quem é o homem a natureza humana a condição humana a rebelião humana quando isso não é feito desse jeito a mensagem se assemelha à seguinte situação é como uma pessoa que foi diagnosticada com câncer severo e vai ao hospital para tomar analgésico não adianta nada não toca no cerne do problema não vai resolver o problema dela pessoa com o diagnóstico de um câncer severo precisa fazer quimioterapia precisa de um tratamento mais arrojado a pregação precisa mostrar a nossa real condição diante de Deus para que a gente tenha condição de entender que nós precisamos de um grande redentor que conquistou para nós definitivamente uma redenção eterna e por isso nós somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor meu desejo é que Deus te abençoe que Deus te dê sossego de alma e de coração em o nome do Senhor Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe